Cerca de uma dezena de crianças participou com os pais em mais um sábado canguru promovido pela Câmara da Gulgan, em conjunto com a Junta de Freguesia da Gulgan, que disponibilizou o Forno Comunitário de São Caetano para a cozedura do pão. Foi com entusiasmo que as crianças meteram as mãos na massa e fizeram o seu próprio pão. A atividade foi aberta a crianças a partir dos 3 anos das famílias do concelho. Faz a bolinha. E o verão. Ponhas tanta bolinha, filho? O que é que vais, Mariana? A gente trouxe uma saquinha e depois... É de uma saquinha. Mas a Camila disse que usamos a pão. Olha, porta. Quer que ele tire aquele também? Isto. Vou poupar. Consegue? Só. Tchau, tchau, tchau.